Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Como vocês estão? Feliz Natal a todos aqui do canal. No vídeo de hoje, nós iremos falar de jogos que não são muito queridinhos pelas suas próprias empresas. Pois é, por incrível que pareça, existem jogos que a empresa simplesmente não gosta, não liga ou não dá a mínima pra eles. Nós iremos falar desses joguinhos aqui em questão. Então, antes da gente começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e vem comigo pro vídeo. Nós temos aqui o jogo Ballam Wonderworld, que é um jogo do mesmo criador de Sonic. E ele foi feito, entretanto, em parceria com a Square. Quando esse jogo saiu, ele foi bastante criticado. Na verdade, ele não teve nenhum grande marketing, o que deixou ele muito esquecido. E quem lembrou dele por ser um dos criadores do Sonic, acabou se decepcionando muito com o jogo. O jogo era bem enjoativo, ele tinha uma quantidade absurda e até desnecessária de trajes. Você podia se transformar usando diversos trajes. Cada traje, ele tinha uma forma diferente, uma habilidade diferente. Só que isso foi muito mal executado na época. Ele não foi um jogo muito bem feito. Então, acabou ficando chato, ficando um tanto enjoativo. E os trajes, eles eram muito uma questão de quantidade. E nem sempre eles eram úteis. E você, por exemplo, quando trocava por um traje, né? Você ganhava aquela habilidade. Então, você não podia pular, por exemplo. Era um jogo de um botão, que eles chamavam. Você perdia a habilidade de pulo, dependendo do traje. E aí, você ficava toda hora trocando de traje, demorava. Acabou que essa execução foi muito mal aplicada. Mas, depois de um tempo que o jogo saiu, um ano depois, mais ou menos, que o jogo saiu. O criador do jogo veio falar e acusar a Square, que era a empresa que eles estavam trabalhando no jogo. De prejudicar o game. Ele falou que foi removido do próprio projeto pela Square seis meses antes. Porque ele criticava algumas coisas do projeto. Ele achava que o projeto não estava muito bom. Então, a Square Enix removeu ele da produção do jogo. E deixou na mão de um outro diretor, que tentou lançar o jogo. E lançou o jogo de forma inacabada. E ele mesmo, o diretor, falou que a Square não liga para o game. Ou para os fãs do game. E antes dele ser removido, eles tentaram remover o cara duas vezes já. Antes do projeto. E na terceira vez, de fato, ele foi removido. E ele falou que é um jogo inacabado, que não foi bem cuidado pelo novo diretor, que assumiu o projeto. E falou que a Square simplesmente não liga, não fala com os fãs. E simplesmente só lançou o jogo, talvez, numa possível hype de vender para quem era fã do Sonic. E nem isso conseguiu. Eu acho que todo mundo lembra meio como que foi o surto coletivo de Flatbird. Porque eu não tenho outra forma de chamar o que foi isso aqui. Porque esse jogo fez um sucesso totalmente desproporcional para mim. É muito louco, mas a galera gostou. Era um desafio. Enfim, né? Mas para mim é um sucesso que eu acho que o criador jamais esperaria. De um jogo neste nível. Que era muito simples. É muito básico. Que era o Flatbird. Mas o desenvolvedor acabou ficando tão frustrado com seu próprio projeto, odiando o próprio jogo. Por mais que o jogo tenha tornado o cara milionário. Que ele decidiu remover o próprio jogo. Então, por mais que o jogo tenha dado dinheiro para o cara. Se fosse apenas sobre dinheiro, eu acredito que ele aguentaria e deixaria o projeto lá. Mas ele tirou o negócio das plataformas. Para mim, basicamente, ele não soube lidar com o sucesso inesperado. E esse tipo de coisa realmente acontece. E tem gente que não sabe lidar muito com o sucesso. O que aconteceu? Muita gente criticou o Flatbird e meio que atacava o cara nas redes sociais. Porque falavam que era uma cópia de Mario. Os canos realmente são muito parecidos. Outros falavam que perdeu o trabalho. Ficaram muito viciados. Tiveram que parar de usar celular. Porque estavam muito viciados no jogo. E ele levou isso para ele. Como se ele tivesse criado esse problema. Como se essas pessoas que não souberam. Sei lá, mano. É um joguinho básico. Não souberam lidar com isso. Perder emprego por causa disso. Como se fosse culpa dele. Não dessas pessoas que são doidas por fazer isso, né? E ele falou que pode chamar o Flatbird de sucesso. Mas que isso também arruinou a vida simples dele. Então agora ele odeia o Flatbird. E por isso que ele tirou das lojas. Eu acho que ele não tem culpa dos fãs. De alguns fãs serem doidos. Isso acontece com qualquer jogo. Se o cara levar para o pessoal dele. Ele realmente não vai aguentar. E foi isso que aconteceu com o criador de Flatbird. Para mim um dos jogos mais esquecidos. Abandonados. E que sua empresa realmente não gosta dele. É o Anthem. E como eu odeio o fato da BioWab barra EA não gostar deste jogo. Que eu acho que tinha um baita de um potencial. Eu já comentei em diversos vídeos aqui do canal. O como para mim Anthem tinha um grande potencial. E como eles jogaram fora tudo desse jogo. Ele sim saiu problemático em questão de conteúdos. Mas a forma de você voar, navegar. Os Jevens, que eram os robôs que você controlava. Eram muito interessantes. Eram muito bem feitos. Para um jogo que tinha tido tantos problemas de desenvolvimento. Que eles podiam focar em lançar um conteúdo grande para esse jogo. E tentar ressuscitar. Que ele poderia de fato ter até batido de frente. Ou chegado perto do sucesso de Destiny. Mano. Para mim esse jogo é um baita desperdício. O jogo foi sendo esquecido pela própria desenvolvedora. Conteúdos não foram lançados. E a promessa de uma sequência de um Anthem 2. Foi totalmente abandonada. Eles chegaram a falar que ia ter. E depois eles falaram que não iam fazer mais. Que mostra que eles não gostam muito do Anthem. O jogo ficou ali abandonado pela empresa. E eu acho que eles acharam que seria arriscado demais. Lançar um projeto que já estava com o nome um tanto manchado. Ali no mercado de jogos. Lançar uma sequência ou mais conteúdos para ele. E abandonou um jogo que tinha um baita potencial. Espero que talvez isso seja usado em alguns jogos da Bioware. Essa mecânica de voo e tal. Seja implementada em um outro jogo de uma forma melhor. E que não seja Anthem. Vamos torcer para que isso não tenha sido jogado fora. Porque eu acho que o Anthem tinha um grande potencial. Infelizmente foi jogado tudo fora. E depois a empresa simplesmente não ligava mais para ele. Virou o patinho feio da empresa. E nós temos aqui o New World's End With You. Eu falei desse jogo nos flops. E se a gente for ver nos comentários. As reviews. Dos poucos dos 300 jogadores quase. Acho que não chegou a nem mil pessoas que compraram esse jogo. Que inclusive é um jogo de uma empresa grande. Que também é a Square Enix. A gente vê muitos comentários falando. Pena que a Square Enix odeia este jogo. Isso porque o New World's End With You. É um jogo ali de ação. Que tem uma trama. Personagens. Um combate. É um jogo interessante. Ele foi lançado primeiro no DS. E veio agora para o PC. Mas de fato. A empresa realmente parece odiar esse jogo. Porque ela não liga para nada em questão de marketing. Esse jogo foi falado zero vezes. Ele chegou para o PC. E foi zero vezes anunciado. Não teve barulho. Não teve nada. Bastou apenas os fãs mesmo. Mais assidos ali. Descobrirem que esse jogo saiu para o PC. Tanto que as compras. O pico de usuários que jogaram o game. Foi tão baixo. Chegou acho que a 300 pessoas. Que a empresa simplesmente lançou ele por lançar ali. Não teve um carinho. Não teve. Vamos fazer uma divulgaçãozinha para o negócio. Isso mostra que realmente eles não estão nem aí para esse jogo. E os fãs tem razão. A Square odeia o World's End With You. É simplesmente isso. E puro. E é doloroso. Sabe. Nós temos o Metal Gear. Por parte da Konami. Primeiro que lá no Metal Gear 5. Se a empresa realmente gostasse da franquia. Ela não teria o tempo todo tentado sabotar. O seu criador Hideo Kojima. Que ainda estava na empresa na época. Tanto que por mais que o Metal Gear 5. Seja um jogo legal. Ele tem diversos problemas. Mas a gente consegue ver esses problemas. Refletido. Na qualidade final do jogo. De como a Konami tratou o Kojima. Mas né. Depois que o Kojima saiu. A empresa começou a ver o Metal Gear. Como apenas uma fonte. De puro. E puro. Din Din. Puro Money. Não havia mais. Amorzinho. Para realizar esse jogo. Quando tinha o Kojima. Tanto que saiu o Survive. Que era extremamente problemático. E era um jogo feito justamente. Só para garear dinheiro dos fãs. E atualmente. A gente tem. Um remake. De Metal Gear 3. Você não sabia disso? Pois é. Temos. Um remake. De Metal Gear 3. Muito bem feito. Por sinal. Como vocês estão vendo aí. A qualidade gráfica dele. É muito interessante. Mas. Isso aqui. Só existe. Para as maquininhas. De patinco. Olha que dor no coração. Pois é. Maquininhas. De joguinho. De ganhar dinheiro. De azar. Aquelas maquininhas japonesas. Que os caras ficam lá. Viciados. Tipo Las Vegas da vida. Pois é. Os caras fizeram um remake. De todas as cutscenes. Todas as cenas do jogo. A empresa que fez esse remake. Inclusive. Ela fez com bastante carinho. Tá. E que mano. Tudo que os fãs queriam. Era isso. Numa versão console. Para você ver. Como que eles não estão nem aí. Porque patinco. É um negócio que dá. Tipo. É um negócio que lhe dá. Diretamente com o money. Né. É um negócio. Feito para isso. Para ganhar dinheiro. Então. Você vê que. A Konami não liga para o Metal Gear. Ela não gosta do Metal Gear. Ela só gosta. Do retorno financeiro. Que isso dá. E não há. Mais amor. Com essa franquia. Afinal. Esse amor acabou. Desde. Do momento que a Konami. Já estava odiando o Kojima. E consequentemente. Estou odiando o Metal Gear. É triste demais. Vocês verem. Que existe um negócio. Dessa qualidade. Feito para maquininhas de jogos. De azaration. É. Triste demais. Por último. Nós temos aqui. Uma menção honrosa. Por quê? Por que eu coloquei na menção honrosa? Né. Porque aqui. A gente está falando de Bloodborne. E. Ou. Ele está. Ele entra nessa categoria. Jogos que sua empresa odeia. E não ligam. Ou ele. A empresa liga para ele. Que está preparando algo tão especial. Que até agora. Não saiu nada dele. Porque. A gente cansa de falar. Que a gente. Pelo menos. O que a gente vê agora. É que a Sony. Não gosta. De Bloodborne. A gente tem jogo de 2020. Que saiu em 2020. Que foi o Returnal. Já vindo para o PC. Né. Jogo que saiu. Sei lá. Pertinho ali. No final. Do PS4. Que já recebeu um upgrade. Para a versão do Playstation 5. E o Bloodborne. Está. Totalmente as moscas. Está esquecido. E não é como se fosse um jogo. Que ninguém ligasse. Um jogo. De nicho. Ou algo do tipo. Tipo um Gravity Rush. Que é um jogo muito nichado. Da Playstation. Não. É um jogo que. Sempre que a Sony. Faz alguma coisa. Acontece alguma coisa. A galera. Pede Bloodborne. O negócio vai direto. Para o Trend Topics. É sempre Bloodborne. A galera. Sempre pedindo muita coisa. Seja um upgrade. De 60 FPS. Para o Playstation 5. Seja os caras. Que ainda torcem. Para o Bloodborne 2. Seja os caras. Que querem o Bloodborne. No PC. E a Sony. Esquece desse negócio. Ela simplesmente. Não. Liga para ele. Então eu coloquei. Nessa menção rosa. Porque parece realmente. Que a Sony. Não gosta do Bloodborne. Mas que ao mesmo tempo. Lá no fundo do meu coração. Eu torço. Que isso para. Para isso está demorando. É porque ela está preparando. Algo bom. Para o Bloodborne. Aí eu não sei mais. Né. Torço. Para que envelheça mal. E que seja a segunda opção. Que ela esteja preparando. Algo bom para o jogo. Mas. É isso meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Um abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.